Fala, povão! Já vamos entrar aqui logo no menu do jogo, deixa eu ver se tá fazendo a captura aqui. Rapaz, de vez em quando, do nada, o Band não consegue detectar a imagem do emulador, cara. E o emulador desconfigurou sozinho, ele tirou aquela configuração de versão europeia se forçada a 60 quadros, não tem? Ele tirou aquela função, senão a versão europeia fica a 25 ou a 50 quadros. Mas depois eu percebi, fui lá e acionei, ainda bem que o contador de quadros apareceu, né? Senão, teria dado ruim aqui. Apesar de que eu acho que eu já gravei uma vez as 50 quadros aqui pra vocês, não é o fim do mundo, mas você nota a perda de fluidez. Beleza, como vocês já viram pela capa. Rapaz, depois do Donkey Kong só tá faltando mais dois personagens, hein? Estamos acabando a série do Mario Kart Wii, quem diria? Depois já vamos pro Mario Kart 7 e eu tenho que fazer os testes aqui pra ver se tá dando pra capturar direitinho no emulador, né? Nem há necessidade de capturar. Deixa eu ver se esse carro aqui é bom. Caramba. Esse aqui é aquele carro que se trombar, o nego vai parar, vai voltar lá pro Mario Kart Double Dash, né? Tão pesado que é o carro. Muito bem, jogamos aqui no vídeo anterior. E por coincidência, ou não, vamos pra categoria onde tem a pista dos Donkey Kong, né? Vamos correr em casa. Então é isso aí, eu já tenho que começar a preparar os testes, já que Mario Kart é um gameplay obrigatório todo fim de semana. Então, logo, logo a gente já vai ter que começar o Mario Kart 7 daqui duas semanas. Duas, três, né? Três semanas. Em duas semanas esse aqui vai acabar. É uma pena que não tem como retexturizar jogos de DS. DS não, três DS. DS também não, né? Pela verdade. Deixa eu ver se eu consigo ultrapassar alguns deles sem ter que usar os cascos. Muito bem. Tá chegando o dia 5, né? Vocês vão assistir isso aqui no sábado. Dia 5 vai ser durante essa próxima semana. Ai, caramba. E aí eu vou começar... Cara, como eu falei, eu já devo ter falado isso em outro vídeo alguns dias atrás. Eu vou... Eu vou fazer o primeiro gameplay do Mario e Sonic Olympic Games, o modo história. Eu vou fazer ele no meio da semana. Eu vou pegar o jogo ali no mesmo dia que sair. À tarde eu já devo soltar um gameplay pra vocês. Vou brincar um pouquinho lá, né? Vou criar um save separado. Aí eu uso um... Na verdade eu vou jogar o jogo no... No perfil principal pra eu poder jogar com tranquilidade. E aí num dos perfis secundários do Switch eu faço gameplay pra vocês. A não ser que o jogo permita que você tenha mais de um slot dentro de cada perfil. Mas eu acho que não. Já desde o Wii U que a Nintendo abandonou esse negócio, né? Alguns jogos antigos como Twilight Princess, né? Ele... Ele permite que, tipo... Dentro de um perfil tem três slots de save. Só que, tipo, Zelda Twilight Princess é porque tá se repetindo... Tá repetindo o sistema do GameCube, né? Não é... Não é porque os caras tiveram a ideia de fazer isso agora. Ou melhor, mantiveram isso até hoje. Não mantiveram. Eles só deixaram o sistema velho. Eu tenho que confessar que eu não gosto, tá? Eu preferiria que dentro de um perfil tivesse vários... Vários slots de save. O Tênis of Vesperia também é assim no Playstation... No Playstation não, no suitão. Mas ele é a mesma coisa, né? O jogo é antigo. Ele só tá mantendo... Ele só tá mantendo o sistema antigo de salvamento. E no caso do Vesperia é 99 slots, mano. Rapaz, nossa! Se eu não sair dando uma derrapadinha aqui... Que bom, que bom. Seja lá quem for. Trombou nas bolas de fogo. Eu poderia ter perdido. Muito bem. Segunda corrida... Já é do Donkey Kong? Não. Castelo do Bowser 3. Que eu não entendi até hoje. Porque pegaram uma pista do... Do... Do Bowser, do Game Boy. E colocaram com as cores do Super Nintendo. Eu não me lembro dessa pista do Super NES. E a música que toca aqui... É a música do Game Boy Advance, né? Nossa! Vocês viram a Toadette indo embora na hora que eu trombei nela? Esse carro tem a vantagem de que o Mario não. Ele talvez não, mas... A maioria dos personagens aqui trombou... Ah! Esqueci que tinha que pegar o trampolim. Pegou. Trombou no Donkey Kong aqui, Guri. Já volta pro Double Dash. Rapaz, eu tô muito empolgado com o Mario Sonic, porque... Essa é a primeira vez que eu pude comprar, né? E jogar sério um jogo dessa franquia. Porque ou o emulador não rodava tudo na perfeição. Ou o jogo travava. Ou o videogame exigia um controle que eu não tenho. Oi! Cara, eu tava com a casca de banana e tomei uma pancada pelas costas. Ou pegou de lado. Eu nem vi. Ah, pegando vácuo, né? Espera, Tinha. Deixa eu dar uma trombada em você. Ih! Agora tem que correr mesmo. Corra, querido. Corra! Não! Não! Não deu tempo. Opa! Ah, mesmo estando pequenininho eu ganho dele? É ótimo. Ah, eu queria ficar em cima do muro. Agora já foi. Sai de cima do muro, quietinho. Não, eu sempre estarei em cima do muro. Tá, eu ter tomado uma porrada e parado ali no canto, tudo bem. Mas o que o culpa trupa tava fazendo ali? Se eu tentar passar o Wario, pelo menos. Oh, a máquina tá colocando as nascas de bacana numa posição pra te obrigar ir pro buraco. Será que vai dar tempo? Não deu. Foi mal o culpa trupa. Toda vez que você tentar me passar, você vai tomar porrada. Não, dá pra pegar o item aqui, pelo menos. Sim. Rapaz, eu tava assistindo um desses canais de treta aí. Eu passei numa live dos caras, só pra ver o que eles estavam falando. Eu não preciso assistir nenhum minuto das lives desses caras pra pegar bobagem, velho. É incrível. O cara falou que a Nintendo... A Nintendo é a maior porqueira que tem no Brasil hoje. Porque pra você jogar os jogos portados do Wii U no Switch, você tem que comprar de novo. E não é assim no PlayStation? Eu tenho certeza que o The Last of Us e o God of War no PlayStation 4, os God of Wars clássicos, né? As coletâneas. Até onde eu me lembro, tem que ser compradas, cara. Quem tem uma cópia do The Last of Us original no PlayStation 3, pegou de graça o The Last of Us do PS4? Cada bobagem que eu vejo, cara. Nego acha que só porque comprou o jogo no Wii U, ele automaticamente merece ganhar o jogo de graça no PlayStation 4. Cara, esses canais de treta. Eu tenho uma dica pra vocês aí desses canais de treta, cara. Pensem antes de falar. Pensem. Se eu abrisse um canal de treta, esses caras estavam todos ferrados, velho. Tudo. Eles iam chorar, mano. Nossa, o Bolsa desviou da banana e foi pro velho Mississippi. Os caras iam chorar porque nenhuma contradição deles ia escapar, cara. E eles não iam ter o que fazer contra mim, né, cara? Eu penso antes de falar. Nem sempre, né? Mas pelo menos é na hora de fazer as piadas que eu não uso muito a cabeça. Mas na hora de argumentar sobre assuntos sérios de videogame, cara... Cara, eu posso dar um exemplo melhor ainda. Alguém... Quem tinha o cartucho do Mario 3 do Nintendinho? Essa pessoa podia pegar o Mario All Star do Super Nintendo de graça na época? Eu não me lembro, cara. Eu acho que não, hein? Não me lembro do pessoal levando todos os cartuchinhos de Nintendinho pra loja e saindo com o Mario All Star. Não me lembro. Nunca ouviu falar nisso, cara. Final Fantasy X e X2 remasterizados no PlayStation 3. Não vi nenhum lugar falando que quem tivesse as cópias originais do Play 2 podia pegar de graça. Eu não vi. Por que que de repente a Nintendo é obrigada a fazer uma coisa que nunca existiu, cara? Não, tipo... Coisas que nunca existiram que não dava nenhum tipo de retorno pra ela, né? Rapaz, tem uns canais da Sony que parece que estão querendo dar uma de caixista, cara. Querendo um jogo de graça. Se você é caixista e acha que todas as outras plataformas têm que dar jogo de graça, cara, você não faz nem ideia de quando você tá errado. A minha própria bomba, mano! Ué, peraí, por que que a segunda explosão não me jogou pra cima? O pessoal acha, cara, que se a Nintendo saísse dando jogo de graça pra todo mundo, ela teria algum tipo de lucro com isso. A Microsoft, pra quem não sabe, pessoal, toda vez que algum defensor de Xbox chegar pra vocês dizendo que lá tem jogo de graça, lembra essa pessoa que a Microsoft não precisa mais ter lucro com os jogos, porque a Microsoft tira dinheiro de outras divisões pra manter a divisão do Xbox viva, tá? A divisão Xbox já tá morta há muito tempo. Infelizmente, porque a concorrência é importante, mas... A Microsoft já deixou de ser concorrente da Sony há muito tempo, e da Nintendo ela nunca foi. Ela tentou comprar a Nintendo em 2001, a Nintendo deu uma banana pra ela, cara. Cara, se ela tivesse comprado a Nintendo em 2001... Esse jogo que eu tô jogando nesse exato momento não existiria, tá? A Microsoft, com certeza, ia tentar mandar só a Nintendo lançar o Mario Kart todo ano, igual faz com Forza. E ia perder a graça e a franquia estaria morta, hein? Em dois ou três anos a franquia tá morta. Ou ia transformar num pague pra ganhar, né? De graça pra jogar e pague pra ganhar. Antes que alguém tente dizer que eu tô mentindo, que isso não aconteceria, lembre-se da Rare, tá? A Rare. Cadê as franquias da Rare, cara? Estão mortas, velho. Banjo? Eles pegaram outro jogo que não tinha nada a ver com o Banjo, substituíram o protagonista do jogo pelo Banjo, cara, pra tentar vender. Aí acabaram lançando um Banjo que não tem nada a ver com a franquia, cara. Com a própria franquia. E a maioria dos funcionários da Rare, né? Que foram pra lá, pra Microsoft, eles saíram e fundaram a Retro. E a Retro hoje faz os Donkey Kongs, né? Então, digamos que a verdadeira Rare, ela tá trabalhando pra Nintendo hoje de novo. Cara, deve ter sido engraçado quando os caras foram pedir emprego na Nintendo lá, né? A Nintendo deve ter cantado aquela música do Chaves lá, Volta o Cão Arrependido. Porque tem muito ex-funcionário da Rare hoje, cara, que eu não sei se são pagos, não sei se é verdadeiro, mas os caras demonstram ódio pela Nintendo. Diziam que a Nintendo ficava cuidando demais dos trabalhos que eles faziam. Que coincidência, né? Na época que a Nintendo ficava verificando como que tava o trabalho de vocês, os jogos que vocês faziam eram ótimos. Foi só a Nintendo parar de cuidar que só saiu bomba, né, velho? E na verdade, depois que vocês saíram da Nintendo, vocês nem jogos fizeram mais, né? Jogo de Kinectica. Hoje eu tô tretudo aqui nesse vídeo, mas as verdades tem que ser ditas, né, cara? Tem gente que esquece isso, incrível. A Rare, ela ainda tá com a Nintendo, ela só mudou de nome, tá? Então tem que se lembrar desse detalhe. Donkey Kong Returns, Tropical Freeze, todos foram feitos pela Retro, porque é a Rare, né, os antigos funcionários da Rare. É, a capacidade de curva desse carro aqui não é das melhores. Não! Eu vou perder essa corrida. Essa aqui já é a última, né? É, é a última corrida, mas não a última volta. Dessa vez vocês não tem como trombar em mim e me tirar do item. Nossa, essa corrida foi perfeita. Acaba, acaba? Ah, devia ter usado um segundo antes. Bem, eu tô sem nenhum item pra me defender aqui. Vamos lá, com cuidado. Não! Não! Ah, a planta pirâmide errou. Putz, nem acredito que deu pra ganhar. Muito bem. É, deu pra vencer todas as corridas. E usar esse vídeo pra soltar algumas verdades, né? Esse bando de fanfarrão que fica... Cara, o pior é que esses canais de treta ganham muito dinheiro, cara. E eles usam isso como argumento. Queria chegar no meu canal aqui e falar... Cara, você tem baixa visualização, seu canal é flopado. Só isso que eles falam. Jogar que é bom, eles não jogam. Uma estrela? É, só porque eu falei mal do Xbox. Eu tô ligado, a máquina é assim mesmo. Então, é isso aí, povão. Valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage de desenhos do Catinho. O link tá aí na descrição. E agora vai aparecer na tela os cards com outros gameplays do canal. Valeu, povão. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.